Salve, salve, rapaziada! Pimpi Meita aqui na área e eu trouxe pra vocês o More Legends. Então, rapaziada, o More Legends é um site voltado para o League of Legends ver as melhores runas, as melhores builds, além de ter quests diárias, copas semanais. Conforme você vai utilizando o site, você vai desbloqueando, você vai ganhando pontos que vão desbloquear outros recursos dos sites, que são vídeos avançados, para que você possa evoluir e melhorar o League of Legends. É isso aí, rapaziada. O link tá na descrição aqui embaixo. Então, o More Legends tem um... O que é de novo, cara? Foda, né? A professora chega para Joãozinho e diz, Joãozinho, qual é o tempo da frase? Eu procuro um homem fiel. Então, Joãozinho responde, é tempo perdido. Ah, essa daí foi boa, hein? Cadê? Vou contar outra aqui. Chegaram 100 mulheres no céu e Deus disse, quem já mexeu no celular do marido escondido, chegue mais perto. 99 mulheres se aproximaram, só uma ficou. E Deus disse, traga a surda também, porque a aranha é o animal mais carente do mundo. Porque ela é um Araki, Nidhi e U. Temos aí uma sequência de três piadas seguidas. Olha, rapaziada, quando o pato voltar, digita que ele tá mutado aí, que eu vou fingir que eu não tô ouvindo nada e é isso. Se o pato não cair no beijo do mutado, ele não é o pato. Eu acho que a pior coisa que existe para um jogador de LOL é querer subir de elo, né, velho? O cara é feliz jogando LOL, até ele querer subir de elo. O cara que quer subir de elo é o cara mais infeliz jogando League of Legends, né, mano? O logo acaba com a vida das pessoas. Inglês. Yeah, inglês. Inglês é stream, bro. I'm from Vietnam. I'm actually bootcamping in Brazil. And here is a PR and English live, man. Change your username and not talking to a bot. And thank you so much for watching. Appreciate it. Subscribe to YouTube. Thank you. Welcome, man. Welcome to Cuba. Pato, pelo amor de Deus, o Pimpimento é muito chato. Você é louco? Eu tô de olho. Eu tô de olho em Donati. Vou te dar um vale-bens. Alô? Tá me ouvindo? Pimp Johnson? Caralho, velho. O Pato não volta, rapaziada. Pimp, mano, salve pro Alvin loiro. Salve pro Alvin loiro. Sai meter essa próxima. Pimp, minha namorada me deu rage. Aqui eu mando. Você mandou aqui eu mando, velho. Vai ter que fazer mais pra me impressionar. Pô, o próximo game eu vou de aça, hein, Pato? O que você acha? É, eu acho que quem joga de aça tem um piruzinho. É. Eu já me vencei muita coisa, sabe? Mano, mas toda vez você quer dar invad, velho? Não fui eu que pinguei, não. Pô, que isso? Já tá me crucificando, já? Não, mano. Eu tô de zack, velho. Os caras querem dar invad, velho. Agora que o cara pingou, eu vou embalar aqui. Ó, os caras já estão dando o gosto, já. Acho que o tempo de sair da base até chegar aqui é o tempo que eles têm. Lembra o Orde? Não, é de 30 segundos o Belém. Ô, mano. Nice Ward. Quato com a Ward? Se a Orphez tá caindo, velho. Minha festa caindo, eu não tô entendendo nada. Aqui em Cuba a gente se streama com dois PCs. Rolo, louco. Tamo te esperando, hein, Pato. Eu nem sei usar dois PCs, velho. É, você tá usando um. A diferença é que um só stream e o outro só... Você só joga. Epa, tá tryhard aí? Ah, tô de zack, velho. Zack pra mim é tipo seu chaco, velho. Você vai fazer dois campos juntos? Obviamente. Essa aqui você já pode botar no seu vídeo, já. Não, deixa eu telar aqui pra galera aprender. Faz dois campos ao mesmo tempo. Aí você dá o quê em um, depois bate no outro, pra juntar os dois. Do tecnoche, pra você poder dar outro quê, tá ligado? E aí, beleza? Valeu pelos 100 bits, mano. Conjunto. Faz esse aí, eu faço esse aqui, demorou? Bili-pa-quack aqui, ó. Bili-pa-quack, eu gostei mais desse. Nossa, tem uma Lux de Exaust. Quer matar ela? É, o famoso... Três olhos, né? Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Tô telando. Ô, loiro. Ó, que chinha. Moral, pás. Essa aí que é a melhor Irelia do servidor? Falar que ultimamente ela tem estado meio no trollhos, hein? Mas do D3, pelo menos, é a melhor. Não, aqui no D3, a gente... É aquele negócio. Quem tem um olho é rei, né? Terra de Derek Johnson. É, é, é. Eu vou ver o que eu faço esse negócio. Valeu pelos mitos, mano. Orgulho do futuro da Liga das Lembras. É o pior que eu não paro isso, eu acho. Realmente é um pouco o saco dos caras. É, você mata o Karthus, velho. Mano, a impressão é o meu... Vai ligar só o smite. Ó lá, ó. Que, 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 que? Deuses. Deuses são reais, você acredita nele. Ó, eu tô aqui, eu tô aqui. Caralho, pato, highlight pro YouTube. Vai aí, pato. Olha, eu dei um triplo pro pato. Alô, boizão! Alô, boizão! O que é isso aqui, é dive? 5 segundos, eu tenho ulti. Onde tu tá, não, velho? Você não pode falar muito alto, os caras ouvem. Ó, olha aqui. Meu Deus. Mano, ele trollou botando essa hard. Ô, Caio, valeu pelos 12 meses de sub, mano. Bem-vindo aos pato favoritos. Pato, me ajuda, pato, me ajuda, pato, me ajuda, pato, me ajuda. É, meu Deus. Agora sai isso aí. Pato, você quer ver como se dá um bom TP? Quero. Tela. Valeu, tô sem bits. Longe pra ir. Porque a vida é louca, nela eu tô só de passagem. E aí, pato, o que você achou desse TP? Achei muito bom. Digno de YouTube? Pelo amor de Deus, né? Solado. Ajuda, TP, TP. É. Pato, seguinte. Primeiro dia, primeiro dia. Eu fechei a Triforce. Também se tá 8 barra 1, né? É, mas isso aí não significa nada, meu mano. Podia ter fechado um Gumi. Tá entendendo? Já tá entendendo? Faz sentido. Se duvidar, eu lanço. Se você parar pra pensar, faz sentido. Se você duvidar, eu lanço. Não duvida? Se quiser lançar, você pode lançar. Você acha que vai ficar legal no YouTube? Joguei com o Pimp, ele trolou a build e perdemos. Não só no YouTube, como na vida. Aí, você bota assim. Irélia de Gumi. Oh my God. Nef, Rita. Achei um champion. Acabou. Acabou. Tô subindo, Pato. Rave deles no bot, morrendo. Que coisa linda. Eita, aí chegou um cara meio parrudo aqui. Vou dar conta, hein? E agora, Pato? Eu acho que você dá conta, velho. Você acha que eu dou conta? E se eu não der? Se não der, não deu. Mas eu acho que dá. Confio em você, viu? O Katsos tá muito grande já, velho. O Nasus deu um flash mecânico aqui, que meu amigo... Caralho, vai matar a Lux mesmo? É, ela pediu. Às vezes, quando ele dá B, ele olha o chat. Pimp não lê chat. Aí, viu? Viu, Pato? Os meus bots, eles ficam tristes quando eu não leio o chat. A Kumi tem uma tecnologia que coloca emoção aos bots. É inteligência artificial, né? Exatamente. E adivinha o que eu vou buildar, Pato? Ah, Kumi, você bota uma cara impressionada sua na thumb. Tipo, o print do seu score e o print da build, tá ligado? A sua cara também na thumb, né? A minha cara. Pelo amor de Deus. Mano, você pode botar o título assim. O Pato jogou com o Champion que o Yoda já picou. Aí, você podia fazer a P, então, e falar... Caralho, o Pato imitou a build do Yoda também. E se... Você desse um jeito de encaixar um Jux ainda... Tá todo mundo top. Viu isso? Eu não vi nada, eu tava olhando... Nossa, ainda bem, velho. Que que você... Ia dar cena pro seu YouTube. Ah, eu refermei a ult aqui. Mano, por que o Thresh tá me seguindo ao invés de ir com os cara que mata? Mano, o cara telou aqui, velho. É uma coisa que eu ia te falar. Se tem como você guardar o seu TP pra quando eu morrer, aí você tela a minha passiva, tá ligado? God? E aí, você já tá pensando na sua morte, Pato? Não é assim que as coisas funcionam. Não, eu tô te avisando, né? E fala da Lux do Kami ainda. Olha os caras do meu chat dando ideia. Caralho, mano. Caralho, aí... Não, aí não pode. Aí eu vou pegar o top 1 em alta, velho. Não, vai quebrar o YouTube. Não pode fazer um negócio desse, não, velho. Se fala que o YouTube já não tá quebrado, eu vou quebrar o Felipe Neto, né? O nick do Naso é o da quebrada. Ô, Pato, a gente faz história aí, hein, mano? Eu tô fazendo já. Memorri. Ó, ult do EZ. Pegou ninguém. Ele é a história. Ô, Pato! Pato, eu vou inventar uma build nova. Fazer colhedor e bume. Ai. Ai. Ó o bicho veio. Caralho, 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 caralho. Cadê a comunicação, velho? Tá lá, ó, Bobote, faz o barão aí. O cara quer me dar aula de LOL, Riquelme. Riquelme, tô na praia de futebol, meu mano. Ele quer falar pra mim o que é o Orpho, que não é, Pato. Meu Deus. Mas na moral, de último item, de azar, eu acho. Preciso ficar vivo. Vou fazer história. Tô chegando, tô chegando. Pode fazer já. Ele é a história, velho. Vai, mano, deixa ele te comer. Ah, não deu tempo. Ah, caralho, tinha outro do cara aí, né? Por que que você não foi na chaia, doidão? Como assim? Aí, ó, é dois por um, porra. Pronto, moção. Ela não tem bota. Só matar. Olha lá. Deu os 30 segundos de delay. O caso tá indo. Pô, eu tô chegando aí. Pô, eu tô chegando aí. Eu tenho flash, não tenho medo de usar, viu? Caralho, o Pato Highlight. Alô, boizão. Ah, velho, alô, boizão. Tem passivo aí? Não. Caralho, tomei muito dano, velho. A mulher é imortal, não morre nunca. Aí, acabou. Vai correr sim, Riquelme. Da Irelia, do Pimp. Ainda deu aquela ult de... Foda-se. É, é pra dar mais dano no final do game. Dei top, dei 50k de dano. E perdi o jogo. Ah, esse time, exatamente. Peguei, hein, Pato. Eu tô indo de drag de montanha. Ai! Pra dizer que naquele MOBA Analytics, mostrar que eu faço objetivo. Ai, patrocinado. E aí, curtiu a build, Pato? Ou full build? Vou fazer uma cara aqui pro editor cortar e botar no thumbnail. Faz aí, faz aí. Eu vou fazer uma cara de impressionado, vou pedir pros caras cliparem, mandar o clipe e o seu editor pega. Como se eu estivesse olhando só a build, tá ligado? Vou fazer. 3, 2, 1. Já clipe e marquei no Twitter e... Pronto, aí. Aí, só lançar. Já faz uma bolha. Ó a build, ó a build, Pato. É, já olhei a build. Viu? Viu? Rufando, rufando. No tanque ainda. Tá subindo todo mundo. Eu tô indo malhar. Tá sem pressão. Ó a build nova. Meu, caralho. Aí a build não faz milagre, né? Bom, eu tô safe. Tá safe aí, Pato? Tô safe aqui. Valeu pelo beat. O cara mandou um zezê. Maitinho. Tá tiltado, né, Pato? Ah, pra caralho. Quando o cara manda zezê, Maitinho. Olha o Pato na velocidade. Alô, moizão! Caralho, Pato. Ó, não dá zezê não. Vamos fazer ele sofrer. Ô, louco. Não, não, não. Que isso? Tiltando as lendas. Como assim? Não, não, não. Ah, vamos terminar. É o próximo. Aí estragaram o vídeo. Tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. Ah, velho. Olha esse final. Que final bosta, velho. Como final bosta? Eu dei um triple kill e acabou o jogo. Tá, então Pocchamp. Mais bem de mim, eu não vi. Caralho, eu peguei mais 3 a 5. Agora a gente vai fazer o vídeo pro seu canal? Não, eu não... Ah, você não quer vídeo? Não é frequente, não. Eu pego o clipe, pô. Pode fazer tudo pro seu. Não quer fazer vídeo com pimp? É isso? Ah, vai ter clipe com pimp. Clipe com pimp só, pô. É, pô. Meu canal não tem vídeo de partida. Só quando é flex. É, você faz os vídeos porque são flex das estrelas. Ou seja, eu não sou estrela, eu não tenho muita vida. Você é estrela, velho. Aonde importa. Meu coração. Não é o suficiente, cara. Brincadeira, Pato. Pelo amor de Deus. Ô, mas eu vou falar um bagulho. É que hoje eu não tô muito animado, tá ligado? Tipo assim... Você não tá animado hoje? Quando você... Não, eu não tô muito. Quando você grava uma partida, ela tem que ser muito podchipsada, tá ligado? Então aí você já tá me fartando. Então você tem que tá falando o topo todo, gritando o topo todo, pelo menos essa é a minha visão.